Já tô ficando cansado Para ler os e-mails que eu recebi Mas eu duvido que tenha Algum motivo para agir assim Se escoou um amigo, acha que estou mentindo E começa com o seu blá 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 Quer saber quem mais está no lugar que estou E a que horas vou chegar Assumi um compromisso, mas você não manda em mim É acirrada a sua marcação Não é que não tenha que cobrar Mas assim, tá virando obsessão Eu já fiz juras pra você Já te provei que sou fiel de verdade Será que não consegue ver Que isso afeta a minha integridade Se um dia você me perder Não vai dizer que eu sou insensível Se os grilos não tem nada a ver Tira da cabeça a paranoia de que traio você Já tô ficando cansado Essa mania feia que você tem Eu faço um olhar pro lado Que você acha que eu tô dando mole pra alguém Pediu até minha senha Para ler os e-mails que eu recebi Mas eu duvido que tenha Algum motivo para agir assim Se escoou um amigo, acha que estou mentindo E começa com o seu blá 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 Quer saber quem mais está no lugar que estou E a que horas vou chegar Assumi o compromisso Mas você não manda em mim É acerrada a sua marcação Não é que não tenha que cobrar Mas assim, tá virando obsessão Eu já fiz juras pra você Já te provei que sou fiel de verdade Sou fiel de verdade Será que não consegue ver E sua fé na minha integridade Se um dia você me perder Não vai dizer que eu sou insensível Insensível Se os grilos não tem nada a ver Tira da cabeça a paranoia de que traio você Já tô ficando Já fiz juras pra você Já te provei que sou fiel de verdade Sou fiel de verdade Será que não consegue ver Isso afeta a minha integridade Se um dia você me perder Não vai dizer que eu sou insensível Insensível Se os grilos não tem nada a ver Tira da cabeça a paranoia de que traio você Já tô ficando cansado